Reportagem da RBN está aqui no centro da cidade de Paulo Afonso, na rua São Francisco, aonde eu vou conversar com essas duas pessoas, aonde as mesmas irão falar de uma senhora que ela foi encontrada morta na BR-110, no primeiro sem terra, aqui em nossa cidade. E as mesmas falaram comigo que ela não foi vítima de atropelamento como está nas redes sociais. Eu vou conversar com a irmã Josefa e a Nora, a Natália. Realmente, ela não foi atropelada? Quais são as informações que você pode passar na reportagem da RBN? Bom dia! Bom dia! O que a gente estava, no momento, sabendo era que tinha sido um atropelamento. Mas só que, quando a Nora dela, mais o filho, chegou lá no ML, que foi conversar com o perito, o perito disse que não tinha sido atropelamento, tinha sido uma perfuração por arma de fogo. Ela gostava de andar naquela região ali? Vocês têm esse conhecimento? Não, até o ponto que a gente sabe, ela não tinha costume de estar por ali, não. Ela já tinha ido umas duas vezes, não foi? Mas o namorado, mas acredito que costume de estar lá, não. E o que poderia ter acontecido? A gente acha, sim, que se tem essa perfuração de arma de fogo, e como o perito disse, que ela foi baleada, um tiro de arma de fogo no rosto, e possivelmente, quem fez isso, arrastou ela e botou na BR, atravessada, para os carros passarem por cima. Ela estava desaparecida? Estava. Estava desaparecida. Ela saiu na sexta-feira, dia 12, 11 horas. Ela disse que vinha dormir comigo e não veio dormir. Aí, de lá para cá, a gente não teve. Quando foi na segunda-feira, que só podia dar parte com 24 horas, fez 24 horas no domingo, 11 e meia da noite. Aí, eu ia na segunda. Quando foi na segunda-feira, de manhã, a gente já estava sabendo que tinha um corpo no IML. Mandaram foto, tudo. Quando eu abri a primeira imagem, quando ainda tinha a cabeça, eu conheci, reconheci que era ela. Aí, eu abri a imagem, mostrei para a minha irmã. Ela disse que era. Mostrei para o filho dela. É minha mãe. Ele é minha mãe. É minha mãe. Mostrei para a minha cunhada, a esposa do meu sobrinho, que é o filho dela. Ela também disse, é sida, é sida. E a gente está nessa. A gente só quer que ache. E ajuda a gente, pelo amor de Deus. Ajuda a gente. Ela morava aqui? Morava, morava. Ela ficava mais um namorado, dormia num canto, dormia no outro. Mas ela, ultimamente, depois que ele foi para o 42, trabalha, ela estava dormindo comigo. E no documento, o que fala a morte dela? Bom, no laudo médico, que o médico deu, foi que ela foi morta com um tiro de arma de fogo. O que ele passou para mim, para o filho dela, foi que o corpo dela foi completo. Era como? O Willis Aparecida da Silva. Aí, conhecida por sida. Ela tinha quantos anos? 47. Ia fazer 48. Ela tinha alguma desavença com alguém? Não, tinha não. Ela não tinha não. Ela era amada por todo mundo. Não fazia mal a ninguém. Ajuda a gente, pelo amor de Deus. Ajude. Diz que vai ajudar a gente. Descobri. Fala com o delegado. Não deixe não. Isso ficasse não. Se fosse atropelamento, a gente já não ia se conformar, que não foi bom. Foi horrível. Uma morte triste. E agora que a gente já soube que ela levou um tiro, a gente quer saber quem foi. A gente quer que pegue quem fez isso. Ajuda, pelo amor de Deus. Ajuda. Eu não ando dormindo, nem minha irmã, ninguém anda bem. Eu tento. Eu fico o tempo todo olhando para cima, achando que ela, em qualquer momento, vai aparecer. Mas eu sei que não vai, porque é ela mesma. Situação dolorosa que você está vendo aqui nas imagens dessa reportagem. Agora, é um mistério. Como foi que ela foi parar no primeiro sem terra, na BR-110? Nem a gente sabe. É por isso que a gente quer. Só a polícia pode descobrir. A gente de boca, a gente não pode chegar pelos cantos que dizem. Tem gente que acha que ela passou e pedir informação, pedir imagem de câmera, que eles não vão ceder se não for para a polícia. Então, só eles investigando mesmo para descobrir. Porque, até então, as informações chegam lá. Tem gente que dizem, passaram para eles, para os peritos, quando chegaram, que ela estava andando no meio da pista. Então, a gente quer saber quem foi essas pessoas que falou. Quer saber que nem disseram que ela bebeu lá. Então, a gente quer saber mais quem foi que ela bebeu. Então, não é só a gente. Não é da gente. A polícia que tem que fazer esse serviço de investigar. Porque, até então, a gente quer saber o motivo e o porquê que matou ela. Porque ela nunca fez mal para ninguém para tirar a vida dela de uma forma tão cruel e covarde. O namorado dela estava também à procura da mesma? Estava. Ele chegava aqui porque a gente não queria ela mais. Ele, já por conta disso, ele disse a ela que ia para lá e o dono da roça disse que não levasse a esposa porque era trabalho para não atrapalhar. Ela ficasse em casa. Que no sábado, quando ele chegasse, ele mandava procurar ela. E como, de fato, ele mandou. Aí, a gente... Aí, minha irmã foi e disse que ela tinha saído desde a sexta-feira. E nós não sabíamos onde ela estava. Estava procurando. Até para a roça, no domingo, a gente foi. Eu e o filho dela, com o meu irmão. E a gente olhando do lado. Porque a gente achava que ela podia estar perdida dentro dos matos, sem saber voltar. Porque ela tinha distúrbio. Aí, ele foi e disse, ela não está aí não, não. E ela dormia onde? A gente não sabia dizer. Aí, foi quando a gente... Eu ia para o IML, eu ia para dar parte e a gente já estava sabendo desse corpo que estava lá. É porque eu não gosto de estar em delegacia. Aí, quem foi? Foi o filho dela e a Nora. A gente quer que a polícia corra atrás, vá lá, investigue, para saber realmente com quem ela estava. Tem as câmeras que viram ela passando com um rapaz moreno alto, levando ela de frente ao motel Lobato ali, como que vai para o lado da feira. Mas... Levando de quê? É isso que a gente quer saber. De moto, de carro? A gente não sabe disso que viram ela passando, mas esse rapaz alto e moreno, magro. Mas a gente não sabe. Ela deixou um filho ou mais filhos? Não, era filho único. Ele e deixou a netinha. Ela foi enterrada aonde? No... Não, no cemitério aí do centenário. O cemitério do Padre Lourenço. Foi quando? Quarta-feira. Quarta-feira, quase sete da noite. Porque não tinha como fazer o cortejo. Aí teve direito do caixão vir passar pela rua. Que todo mundo gostava dela. Tinha senhoras de idade chorando. Pedindo para que a gente mandasse o carro passar de frente. Aí vieram. Apesar de estar essa aglomeração, foi bastante gente querendo saber. Mas cada um distante um do outro. Foi dolorido o que a gente passou e está sendo. É por isso que eu estou assim. Eu estou com um negócio na minha cabeça. Que quando eu me sinto aqui fora, eu sempre fico olhando para cima e ali para baixo. Porque no meu pensamento, eu acho que a qualquer momento ela pode aparecer. Mas eu sei que isso não vai acontecer. Eu queria muito. Mas eu sei que não vai. Por isso que a gente quer que a polícia vá fundo. Investiga e descubra quem fez isso. Pelo amor de Deus. Deus já deixou. Se Deus deixou, não tinha mais corpo. Só era os pedaços mesmo. Era juntar, botar no saco e enterrar. Mas antes disso, Deus deixou um pedaço do rosto onde está. O buraco da bala. Que perito não se engana. Perito sabe o que faz. Se ele estuda, já é para isso. Ajuda a gente. Sempre passa. Eu tenho muita confiança. E fé na Bahia Nordeste. Porque eu já vi muitos casos acontecerem. Vocês solucionaram. Procurando. Correndo atrás. Procurando. E sempre passando o que aconteceu. E é descoberto. Então ajuda a gente. Peça para a polícia puxar as câmeras lá da Monteiro Lobato. Até a Esquim Cariol. Que eu tenho certeza. Que se ela for de pé. E vai ver essa pessoa que estava levando ela. Corra atrás. Faça isso por a gente. E da São Francisco também. Vira ela passando. Num bar de Madri Inês. Uma mulher que tem aqui na Getúlio Vargas mesmo. Diz que viu. Quando ela passou. Diz que o rapaz estava bebendo. E disse. O que é que essa menina vai fazer? Essa irmã de dentro vai fazer. Subi numa hora dessa. E minha irmã procurou ela até uma e meia. Da manhã. E não conseguiu achar ela. Minha irmã saiu atrás. Essa daí. Ritinha. Saiu atrás. Quando viu que ela não estava dormindo aqui comigo. E vamos aguardar. Novas informações. Espero. Que a polícia pegue. Esse elemento. Que matou. Essa senhora. E jogou o corpo na pista. Como os parentes. Estão falando aqui. Tiago Nascimento. Repórter. RBN.